Fala galera, tudo bem? Lucas aqui do canal Paperail Hard, de volta com mais um vídeo. Hoje eu trago um vídeo diferente, cara. Esse aqui é um produto que eu nunca esperava que eu traria para o canal, um roteador, tá? Eu sei que vocês gostam de ver placa-mãe, placa de vídeo, processador, mas o roteador também é um componente muito importante, nesse caso especialmente para entusiastas, já que ele não é nada barato. Cara, dá uma olhada nesse aqui. Esse aqui é o roteador ASUS RT-AC68U, tá? Creio que focou aí para vocês. Bom, eu uso o roteador ASUS aqui no meu canal, no meu trabalho, diariamente. Eu tenho um roteador ASUS. É a versão anterior desse daqui, é a RT-N661, tá? Um roteador também dual-band, gigabit, é um roteador excelente, cara, e solucionou alguns problemas que eu tinha aqui, depois eu vou falar sobre isso, certo? Quais são as vantagens de um roteador topo de linha? Certamente você vai se perguntar, será que vale a pena? Ele tem rede 2.4 GHz e 5 GHz. A rede 2.4 pode trabalhar até 600 Mbps de transferência, o que é bem grande, e a rede de 5 GHz até 1.300 Mbps, mais de 1 Gbps. Somando as duas, porque você pode trabalhar com as duas redes simultaneamente, 1.900 Mbps, que é o que ele fala aqui, a C1900. A velocidade de rede Wi-Fi é impressionantemente alta. É claro que você precisa ter o adaptador. Você não vai pegar o seu celular comum e tentar transferir arquivos a 1.300 Mbps, que não vai rolar, cara. Tem que ter o adaptador. Geralmente, as bancadas, você compra ali uma placa PCI Express, Wi-Fi. Algumas placas-mãe trazem aí o Wi-Fi de alta velocidade. E essa velocidade é maior que a própria rede Gigabit. Ele tem rede Gigabit, mas acima da própria rede Gigabit. Esse tipo de solução me ajudou muito aqui. Eu usava o roteador padrão 100 Mbps, que é o que a maioria das pessoas usa, e é o que atende a demanda da maioria das pessoas. Quando você pega um roteador comum, como esse assim, que custa R$50, R$60, e você vai transferir um arquivo dentro da sua rede, essa transferência vai aí no máximo a 12,5 Mbps aproximadamente, que é menos que um pendrive faz, bem menos que um HD externo faz. E aí você, para usar todo o potencial, por exemplo, de um HD externo que está conectado no seu roteador, você precisa investir num roteador Gigabit, que aí já é um pouquinho mais caro. Não necessariamente esse aqui, esse aqui é realmente bem mais caro, porque tem vários outros recursos. Mas existem roteadores Gigabit com preços mais camaradas, a partir dos R$200, R$250 você já acha um roteador Gigabit. Ele transfere a mais de 110 Mbps, 10 vezes mais, simplesmente isso. É uma diferença muito absurda. Isso me ajudou aqui porque eu faço renderização via rede. Eu tenho um servidor local e eu renderizo de qualquer máquina aqui e acessa remotamente, localmente os arquivos, quer dizer, e faz a renderização. Um outro ponto positivo legal desses rotadores da ASUS, que no meu tem também, rede hóspede, rede de convidados. No meu roteador é possível criar 4 ou 5 redes hóspedes, fora as redes 2.4, 5 GHz, só para criar, cara, mais de 10 redes Wi-Fi independentes. Isso é muito legal. E uma coisa interessante é que porque aqui eu tenho uma intranet. Eu tenho o meu servidor local, com os arquivos do canal, com outros tipos de arquivos, e na rede hóspede eu consigo impedir que a pessoa tenha acesso à minha intranet. Ela não consegue acessar nem a página do roteador. O roteador comum que a pessoa conecta na tua Wi-Fi, ela escreve lá o 926801, ela entra na página do seu roteador. Se tiver 100, ela já conecta ali, entendeu? Claro que as pessoas que vêm aqui em casa não querem roubar os meus dados, não são hackers, mas é algo importante de segurança, especialmente para uma pequena empresa. É importante esse tipo de recurso. A pessoa que conecta na sua rede hóspede não tem acesso à sua intranet nem à interface do roteador. Isso é muito interessante, cara. Outra coisa, acesso remoto. Você consegue configurar aqui um servidor, uma nuvem pessoal, com seus arquivos acessados na sua rede local, e de fora dessa rede você pode configurar um acesso remoto. Onde você estiver, você acessa a sua nuvem, acessa o seu HD externo que está conectado aqui, copia, transfere, envia arquivos. Esse roteador, ele trouxe portas USB 3.0, e isso aproveita o máximo potencial de um HD externo hoje. No meu caso tem porta USB apenas 2.0, então eu perco velocidade de transferência, mas que já é suficiente para assistir um filme, por exemplo. Eu coloco um filme no meu roteador, aliás, num HD externo, e em qualquer lugar aqui da minha residência eu consigo acessar esse filme sem interrupções, cara. Normalmente, o USB 3.0 é algo aí mais agressivo para um streaming local, alguma coisa mais avançada que não pode ter gargalo ou perda de desempenho. E por ser um roteador topo de linha, cara, a performance para múltiplos acessos, para dezenas de máquinas conectadas, é muito boa. Mesmo no meu, que é um roteador um pouco mais barato, um pouco mais simples, esse aqui tem uma performance ainda melhor para altíssimas taxas de requisição. Múltiplos usuários fazendo múltiplas coisas, múltiplas sessões abertas. Agora, as desvantagens desse roteador. É o preço. Um cara desse aqui custa R$1.000, tá? É para todo mundo? Não. Com certeza, pelo preço, não é para todo mundo, né? O meu no auge dele deveria estar custando R$700, R$800. Ainda assim, é um preço alto, que para mim valeu a pena pelos recursos que oferece. Mas, se você não precisa de 80% do que está aqui, um roteador comum, como esses, esse aqui da D-Link que eu tenho, atende perfeitamente a demanda desses usuários. Precisou de segurança de dados, mais avançada. Aqui você tem firewall, você tem suporte a VPN, DDNS, DOS, DOS é muito importante. O roteador já recebeu atualização contra aquela falha chamada crack, que afeta o WPA2. O meu roteador já recebeu atualização de firmware, eu já atualizei esse aqui, também recebeu o update. Então, precisa dos recursos? Esse é um cara que oferece isso aí, certo? Bom, então, aqui está a caixa do produto. Eu não vou ficar falando muito especificação técnica, toda aquela lenga-lenga que vocês não gostam de ver, mas é importante frisar isso daqui, a velocidade do Wi-Fi dele até 1900, por isso que tem aqui o nome AC1900. Ele tem USB 3.0, isso é importante para HD externo, para você aproveitar a velocidade, a tecnologia iRadar para direcionar o sinal, a iCloud para você fazer sua nuvem pessoal, 3 anos de garantia, provavelmente no Brasil não deve ter essa garantia, a gente sabe que é diferente a garantia dada lá fora, dada aqui no Brasil. Enfim, aqui a gente tem o 5G Wi-Fi, todos os recursos, a maior parte você pode conferir no próprio site do fabricante, se você estiver interessado. Vamos abrir aqui então. Confesso para vocês que é um roteador muito bonito, é praticamente igual ao meu, ele fica de pé assim na mesa, olha só, consegue pegar a ventilação aqui na parte de trás, está vendo essas aberturas aqui? Mesma coisa as aberturas aqui da frente, aqui tem uma logo da ASUS na cor dourada, e o nome do roteador, todos os símbolos indicando o que está ativo, quais máquinas estão ativas, quais recursos estão ativos, como por exemplo, o 2.4 GHz, o 5 GHz, o USB 2 ou 3, a conexão, enfim. Então as antenas são exatamente iguais, a forma correta de utilizar é assim, assim e uma no meio. Essa aqui parece que ficou um pouquinho solta ainda. Você observa que o cortidor é bem imponente, ele realmente é bem bonito, olha só. Na parte de trás, a gente vai ter os vários recursos dele, como por exemplo, as entradas gigabit para você conectar um computador, um notebook, aqui você vai ter a entrada UAN, para você conectar o cabo diretamente da sua ISP, aqui você tem uma porta USB 3.0, uma porta USB 2.0, alimentação, um botão de liga e desliga, um LED ou um LED off, depois eu vou ligar esse roteador lá nos testes e vou mostrar para vocês. Aqui você vai ter um botão para ligar e desligar o Wi-Fi e o botão WPS, para você fazer a conexão de alguém aí sem mais dificuldades, ok? Bom galera, então aqui está o roteador ligado, ele vai mostrar aqui o 2.4 e 5 GHz ativos, e na parte de trás, tem a iluminação ali na logo da ASUS, então é um charme a mais que a ASUS trouxe aí. Bom, esse aqui então é o vídeo parte 1, onde eu fiz a apresentação, mostrei os principais detalhes, fiz o unboxing, na parte 2 eu vou mostrar a parte de painel administrativo do roteador, vou tentar fazer alguns testes de transferência, teste de algum dos seus recursos, e o famoso teste de distância, porque muitas pessoas dizem que esse modelo tem uma distância muito grande em campo aberto, eu vou tentar fazer distâncias com algumas paredes, para ver qual é a capacidade de alcance desse roteador. Então espero que tenham gostado, não deixe de assistir outros vídeos aqui do canal Peperaio Hardware, um grande abraço a todos, e até mais! Esse vídeo é um oferecimento das lojas Sterabyte Shop, Performance Solutions e GTEC Informática, acesse os links na descrição e fique por dentro das promoções e novidades dos nossos parceiros. E aí E aí Vamos lá.